Ah, que bom que vocês chegaram. Só faltavam vocês. Eu tô preparando um post de surpresa pra TV Rá-Tim-Bum. Afinal, não é todo dia que se comemora 10 anos, né? E por falar nisso, você já fez 10 anos? Eu já tenho 10 anos. Eu já tenho 10 anos. Eu já tenho 10 anos. Eu tenho 10 anos. E o mais legal de ter 10 anos é que você já vai pro Fundamental 2. O mais legal de ter 10 anos é que eu aprendo mais coisas. E você tem vários professores de matéria, isso que é bem legal. Matemática, ciência, biografia, história. Eu tenho 10 anos. Eu acho que é mais legal que a gente saia da infância e vai pra juventude e tenha amigos mais velhos. O legal é que eu já posto sozinho pra casa dos meus amigos. Eu não acho nada de mais fazer 10 anos. Eu já tenho 10 anos. Ah, é legal que você já tá completando uma idade e logo, logo, você já chega a ser adolescente e adulto. O mais legal é que eu nunca pude andar no banco da frente do carro e agora, quando eu fiz 10 anos, eu posso. Eu posso comprar minhas coisas e eu próprio cuidar, sendo que minha mãe compre e seja dela. Eu já tenho 10 anos. Eu tenho 10 anos. E o mais chato de ter 10 anos é que a gente tem que ter muitas sensibilidades, como, por exemplo, a gente tem que arrumar o nosso quarto. O mais chato é que você vai crescendo. 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 Eu tenho que recolher meus brinquedos. O mais chato é fazer 10 anos e começa a crescer espinha. Não tem nada chato de fazer 10 anos. É muito legal de tudo. Você pode parar de brincar. Eu já tenho 10 anos. Eu já tenho 10 anos. Mas eu não quero parar de brincar. Que legal! Imagina só quanta coisa já aconteceu por aqui nesses 10 anos. Não dá pra lembrar tudo sozinho. Por isso, pedi ajuda pra uma galera que tá matando a saudade de um lugar muito especial. Um certo... Castelo Rá-Tim-Bum. Morcego, Trata Zena, Baratinha e Companhia. Está na hora da feitiçaria! Eu assisto TV Rá-Tim-Bum com as minhas filhas, acompanho. E o que eu mais gosto de assistir é o Mundo da Lua, que é na minha época de infância, né? Então tá reprisando agora. Então eu gosto de assistir junto com elas. Alô! Alô? Alô, alô! Ronaldo... Planeta Terra chamando! Alô, alô! Planeta Terra chamando! Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva, falando diretamente do Número da Lua. Onde tudo pode acontecer. Onde tudo pode acontecer. Lembro do programa que ele imaginava como ia acontecer as coisas, quando teve a separação, que ele pensou que os pais iriam se separar. Foi uma das cenas mais engraçadas que eu já assisti. Aliás, eu devia ter ficado na rua, não tinha que vir aqui pra almoçar nesse inferno, meu bem. Olha que o diabo aqui não sou eu não, viu? É? Então, tchau, meu bem. Tchau. No fim, eles acabaram entrando em acordo e os pais se reconciliaram. Esse episódio me marcou muito. Beija! 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 Eu adorava o mundo da lua. Que legal. O que mais tinha? Olha só. Tcharam! Bom, agora chega de conversa mole e vamos partir. Três, dois, um... Fogar! O que eu lembro do castelo é que tinha porteiro aqui, precisavam de uma senha pra entrar. Eu tentava acertar a senha do porteiro. Qual que é a senha, hein? A senha hoje é... É entrar de mãos dadas e dar o mesmo passo. Vai, porteiro! Muito bem, vem ficar com o estilo. A porta se abriu. Eu sou fã do castelo Rá-Tim-Bum, adoro a TV Rá-Tim-Bum e agora eu assisto com os meus filhos e eu tava super ansiosa pra vir aqui na exposição, pra ver os cenários, porque a gente sempre quer saber como que é dentro da TV e a gente nunca consegue e nunca pode. Todo mundo gosta do castelo Rá-Tim-Bum. Eu lembro que em uma parte do programa, o Zequinha ficava perguntando por quê. A Bíblia e o Pedro respondiam, aí chegava uma hora que eles ficavam meio irritados e falavam, por que sim, Zequinha? Por que o senhor muda de cor? Por que sim, Zequinha? Aí o Telekid chegava e dizia, porque se não era resposta, explicava tudo o que o Zequinha queria saber. Eu lembro da cobra selena. Eu acho ela muito legal. Minha bola bateu na sua árvore, só isso? Só isso! A minha linda árvore foi danificada por uma bola e você diz só isso? Então eu vou contar pra você como é que era a minha vida há muito tempo atrás, quando eu morava num lugar onde ainda não se usava o dinheiro. Quando eu era criança, eu assistia, eu lembro do programa do Bomba Lalão. Eu tenho certeza que você vai adorar. Parecia um circo e tinha a Gigi, o Palhaço Pompom. O que será que é esse? Ah, meu Deus! Olha só que bonito que nós ganhamos! E aí, assim, era bem divertido, porque realmente era um formato de circo, assim, era bem legal. É um, é dois, três, quatro, cinco, seis. Cantor de arroz, com macarrão chinês. Limão, mamão, pega aqui na minha mão. Eu vou, a pé, a pé, a pé, a lá, lá, lá. No final da história tinha sempre aquela música. Entrou pela uma porta e saiu pela outra. Quem souber que conte outra. E a nossa história de hoje entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber que conte outra. É muito bom lembrar de tanta coisa. O Júlio Naga e tem a bicharada no vocal. Cantando rock e lula. Co, co, ricó. Co, co, ricó. Co, co, ricó. Lembro bastante dessa musiquinha. Que emocionante! Puxa, puxa, que puxa. O tempo não para, né? Que coisa! Filho, sabe o que a mamãe gostaria de assistir? Revei que a mamãe adorava. É aquela música do ratinho, do banho. Ó, aquela que cantava. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Agora acabou. O clipe que eu mais gosto é aquele do cocô. Me dão uma licencinha, ó. Cocô! Eita, mas agora eu posso limpar você daí? Ah, limpa, Júlio. O cocô não serve pra nada mesmo. Opa, inútil não. Tem muito bicho que acha que cocô é lixo, que não serve pra nada, que acabou. Ô, bicho, você não sabe de nada. Cocô ajuda a terra a fazer comida pra você comer. Yeah! Que legal! A TV Rá-Tim-Bum já nasceu cheia de diversão. E foi crescendo, descobrindo e inventando suas próprias histórias. E por falar em histórias... Alô? Não, 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 não fala nada. Eu só quero saber se tá tudo certo com aquela... encomenda. Uhum. Então vamos conseguir cantar essa história? Uhum. Demais! Essa comemoração tá ficando cada vez melhor. Mas pra uma TV que adora inventar histórias, tudo é possível. Uhum. Ah, então, será que você já tá pronto com o... Mas o que está acontecendo, hein? Venha, venha, venha cantar uns versos. Venha, acabou. Venha, venha. É pra já, galera! A história que vocês vão ver agora... Começa numa linda manhã de verão. Hoje eu vou contar a história dos 44 gatos. Saindo tão bonitinhos. Bom, por sua conta é risco, então não tem nada com isso. O que você quer de mim, hein? Vamos lá? Muito bem, senhoras e senhores. Eu vou contar pra vocês hoje a história da... da... Pessoal, ó, eu sei que a brincadeira tá muito boa, mas a gente tem uma história pra contar. A pegar ou largar? Pegamos! Excelente! Todo mundo pronto aí? Legal! Vocês estão? Da TAB Hashimu, eu lembro do bairro de histórias. Senhor juiz, por causa de um gaiteiro, todos os meus potos de barro se quebraram. Ó, de histórias que tem um contador e uma princesa, que eles tiram histórias do baú, e assim eles vão criando novos tipos de histórias. Ah, muito bom, muito bem! Palmas pro caboclo, caboclo bom esse aqui. Ah, muito bem! E eles tocam instrumentos musicais e cantam. Puxa, que legal! Agora sim! Bartolomeu, nossos dias tristes acabaram. Isso aí, o começo tá perfeito, o meio também. Mas o final ainda tá confuso. Opa! Contar histórias não é nada fácil. Mas o legal é que algumas ficam pra sempre com a gente. Tem alguma que você gostaria de ver outra vez? Como é mesmo aquela história que o ratinho se vai chamar pela lua? Aquela da palavra cantada? Da TV Rá-Tim-Bum? É! Eu posso ver de novo? Esse rato que aqui se mostra É o rato que a gente mostra É o rato que vez de catar Lasquinhas de queijo e comer na boa Preferem mil vezes um beijo Um beijo brilhante da lua Lua minguante Lua crescente Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer da noite escura o nosso altar Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Minha luz é passageira Fico sempre por um três Mesmo quando estou inteira Vem a nuvem me cobrir Ela sim, nuvem faceira É que lhe fará feliz Isso tá ficando muito legal Todo mundo se lembra de muitas histórias Ou de algum programa que adorava assistir Sem contar nos grandes amigos Que com certeza surgiram nesses dez anos É ou não é? Quem quer brincar? É nossa pista, chefe Ai, isso me deu uma ideia Eu não sou o único por aqui Que anda com essa ideia Parece que nós temos um empate Zequinha, vem ver isso aqui Vem Puxa, que legal, sora E? E aí que vamos fazer a mesma coisa Brincar? Oh, é isso Ah, e sim, hein Cê tá ligado no esquema Puxa, que legal Vamos lá Onde? Está faltando alguém Está faltando alguém Mas quem? Pode contar com a gente Aventura é com a gente mesmo Sai de baixo! Eu acho que vai dar certo Viva! Nossa, que legal Você disse que não tinha perigo Relaxe, tracio Relaxe, aproveita Alô, que susto você me deu Tá até parecendo uns amigos novos Que chegaram aqui na TV E adoram assustar todo mundo Hum, mas mudando de assunto E aí, tudo pronto? Macarrão Esse é o Quarteto Apavorante Alguns dos melhores músicos do além Eles faziam sucesso aqui no teatro O quê? É! Essa sim é uma boa notícia E o que vocês estão fazendo aí? Música, claro E o que é que você tem contra os mortos? Você também não gosta de nós? Gosto, claro Cadê? Não sei Me deu um branco E aí? Ninguém vai tocar nada hoje? É isso A galera tem que ver isso Preparados pra se divertir? Gostei disso Aham Aham Pensou que ia me assustar outra vez É Mano Você anda vendo muito filme de terror aí Depois não vai conseguir dormir à noite, hein? Ah Se liga, treta Eu sou grande Já sei me cuidar Falou Ei É verdade, viu? Já faço quase tudo sozinho Brinco, aprendo, invento, crio histórias Faço experiências Amigos Tenho meu blog E já tenho minhas bandas favoritas Pensando bem É como a TV Rá-Tim-Bum, né? Já temos 10 anos Mas é só o começo Ainda temos muito pra crescer e descobrir E Aninho Você tá aí? Parabéns, TV Rá-Tim-Bum Parabéns, TV Rá-Tim-Bum Parabéns, TV Rá-Tim-Bum Muitos anos de diversão Parabéns, TV Rá-Tim-Bum Isso é só o começo Parabéns, TV Rá-Tim-Bum Parabéns, TV Rá-Tim-Bum Parabéns, TV Rá-Tim-Bum Muitos anos de vida E vem muito mais por aí Parabéns, TV Rá-Tim-Bum Parabéns, TV Rá-Tim-Bum Muitos anos de diversão Parabéns, TV Rá-Tim-Bum Ei, geninho Não tá esquecendo de nada, não, aí? O Rio é desse emprego Mas consegui juntar a galera Pra terminar aquele servicinho Que me pediu Ha! Não esqueci, não Valeu pela força, treta Agora é a minha vez De rodar um clipe E esse eu dedico Especialmente pra mim Pra você Pra você E pra todo mundo Que cresce E vai continuar crescendo Com a TV Rá-Tim-Bum É isso aí, geninho Parabéns pra todo mundo Que está curtindo 10 anos da TV Rá-Tim-Bum Se tornei de qualidade no canal irado Amigo interessante, descolado Curioso, plumasca e animação Aqui tem alegria e brincadeira de montão Muito bem bolado, junta a galera Inspira todo mundo, aqui só tem fera Joga diversão no mesmo espaço Valoriza a dança, valoriza o traço Um novo banda a cada dia Onde a tela tem magia Tudo o que você espera Pra que errate com a galera Ensina o respeito também o ambiente 10 anos de história crescendo com a gente Reúne a família em torno do assunto Todo é paixão É, tamo junto! Se você quer se ligar Esse aqui é o lugar 5, 4, 3, 2, 1 Crescendo com a TV Rá-Tim-Bum Se você quer se ligar Esse aqui é o lugar 5, 4, 3, 2, 1 10 anos da TV Rá-Tim-Bum Sintoniza e qualidade no canal irado Amigo interessante descolado Curioso pro música e animação Aqui tem alegria e brincadeira de montão Muito bem bolado, junta a galera Inspira todo mundo, aqui só tem fera Joga diversão no mesmo espaço Valoriza a dança, valoriza o traço Um novo banda a cada dia Onde a tela tem magia Tudo o que você espera Pra interagir com a galera Ensinar o respeito do meio ambiente 10 anos de história crescendo com a gente Reúne a família em torno do assunto Todo é paixão É, tamo junto! Se você quer se ligar Esse aqui é o lugar 5, 4, 3, 2, 1 Crescendo com a TV Rá-Tim-Bum Se você quer se ligar Esse aqui é o lugar 5, 4, 3, 2, 1 10 anos da TV Rá-Tim-Bum Se to nesse qualidade no canal irado 10 anos de história crescendo com a gente Yeah! Haha!